A mulher que conheci balançou meu coração Esse peço fiz pra ela, inspirou essa canção Esse seu jeitinho meio, que é o mais grande canção Dois lindos olhos azuis que provocam sedução Esses seus olhos azuis Que ele é encheu de paixão Por onde ela vai passando, vai chamando a atenção É de fechar o comércio e farmácia de plantão Mas nem a corria, o brilho do caminhão